Está no ar o História em 2 minutos. Hoje falaremos sobre Alfonso Dario Pereira Bueno, ou como nós torcedores tricolor conhecemos, Dario Pereira. Que veio ao São Paulo com 21 anos, já sofrendo muita pressão, pois teria que substituir nosso eterno camisa 10 Pedro Rocha, que também é uruguaio. Demorou muito tempo para se adaptar não só ao Brasil, mas também ao nosso clube, à alimentação, e nesse período acabou sofrendo muitas contusões, ficando fora de algumas partidas. Não se destacando muito na meia, em um jogo contra o Corinthians, o adversário colocou um centroavante alto, e nosso técnico, Carlos Alberto Silva, decidiu recuar o Dario Pereira, pois ele tinha uma grande impulsão. Em todas as divididas de bola, ele ganhou todas, assim se formando como o zagueiro do São Paulo. E mal sabíamos que tempos depois, o São Paulo iria contratar o zagueiro Oscar, que faria a maior dupla de zaga da história juntamente a Dario. Tanto que a mídia dizia, não existe Oscar sem Dario, e nem Dario sem Oscar. Essa dupla de zaga estreou com o pé direito, ganhando de 4 a 0 do Palmeiras, e 5 dias depois de 4 a 0 do Corinthians. Que dupla, hein? E ó, temos que lembrar que o Dario Pereira era meia e virou zagueiro. Tipo, um Hernanes, como entra no lugar da Arboleda e dando super certo. Vocês já imaginaram algo assim? Ó, o Dario, pelo São Paulo, jogou 451 partidas, fazendo 38 gols e ganhando 6 títulos. 4 campeonatos paulistas e 2 campeonatos brasileiros. E esse é Dario Pereira. Beijos!